O Cleimar de Goiânia é uma unidade da Espaço Laser que tem uma história motivadora muito legal, porque é uma história de transformação da vida. Você estava me dizendo que a Espaço Laser transformou a sua vida. Sim, Cacá. A Espaço Laser transformou totalmente a minha vida. Sou de origem pobre, de uma família humilde de Santa Rita do Araguá, interior de Goiás. Meu pai é funcionário público, minha mãe é professora e eu me formei em Direito, sou advogado. Com muito custo, com muita dificuldade, consegui abrir minha primeira unidade da Espaço Laser. Hoje eu estou deixando a advocacia para me dedicar exclusivamente a Espaço Laser, pois a Espaço Laser, irmão, como eu disse, é uma empresa que transforma as vidas e transformou a minha vida para melhor, muito melhor. A maior empresa de depilação a laser do mundo. Espaço Laser com seus depoimentos incríveis dos seus franqueados. Vamos lá.